Descobertas Presente no vocabulário das preocupações internacionais sobre o clima de todo o planeta, o efeito estufa é uma resposta natural do nosso planeta, que proporcionou toda a biodiversidade. Não fosse o efeito estufa natural, a Terra seria um planeta desabitado. Ocorre que o efeito estufa alcançou o nível de descontrole e está mudando a sua posição, de favorável a uma preocupação sobre o destino biológico do nosso planeta. Efeito estufa O efeito estufa faz parte da natureza do planeta. Graças a ele, a Terra é mais quente do que o espaço e tem a temperatura ideal para que os seres vivos sobrevivam. O problema é que o efeito estufa está multiplicando. O efeito estufa nada mais é do que uma camada da atmosfera, onde represa todos os sistemas de saída, ou seja, desde os gases de óxido de carbono e outros gases pesados e leves também, que chegam em determinada altura da superfície da Terra, que não podem ultrapassar as barreiras para o espaço. O efeito estufa extrapolou, excedeu a sua participação como elemento que contribui para a biodiversidade do planeta Terra. Gases qualificados alteraram as relações do clima. Os gases, principalmente, oriundos do petróleo, da queima do carbono, são os mais letais. Saiba agora quais são os gases que contribuem para o efeito estufa exagerado e os seus danos comprometendo a vida no nosso planeta Terra. Hoje em dia, os pesquisadores descobriram que não são só os gases que provocam esse efeito. O chamado carbono negro, que é a foligem da fumaça, também tem papel importante nesse mecanismo. A foligem provoca o sombreamento da superfície e esquenta a atmosfera. Além disso, modifica a formação das nuvens, o que muda o equilíbrio térmico do planeta. Descobertas Aquecimento global Não é tão complicado decifrar ou traduzir nesta palavra. Aquecimento, a gente tem uma sensação imediata. Um aumento de temperatura já gera aquecimento, mas global é mais sofisticado. Acontece que o planeta todo tem esta referência. Estamos aumentando a temperatura média do planeta Terra. E o aquecimento global, por ser assim global, afeta a todas as formas de vida do planeta. Animais, vegetais, seres humanos. O aquecimento global Uma descoberta Uma referência Um compromisso A atitude de uma nova cidadania global É a descoberta que faremos a partir de agora. Aquecimento global O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão. Um aumento da temperatura média superficial global que vem acontecendo nos últimos 150 anos. Entretanto, o significado desse aumento de temperatura ainda é polêmico. Causas naturais ou humanas têm sido propostas para explicar o fenômeno. Grande parte da comunidade científica Acredita que o aumento de concentração de poluentes na atmosfera é causa do efeito estufado. A Terra recebe radiação emitida pelo Sol e devolve grande parte dela para o espaço através da radiação de calor. Os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte dessa radiação que seria refletida para o espaço em condições normais. Essa parte retida causa um importante aumento do aquecimento global. A principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura de estações meteorológicas desde 1860. Os dados mostram que o aumento médio da temperatura foi de 0,6 a 0,2 graus centígrados durante o século XX. Os maiores aumentos foram em dois períodos de 1910 a 1945 e 1976 ao ano 2000. Evidências secundárias são obtidas a partir de observações das variações da cobertura da neve, das montanhas e de áreas geladas, do aumento do nível global dos mares, do aumento das precipitações, da cobertura de nuvens do El Ninho e outros eventos extremos de mau tempo durante o século XX. Fotos de satélites mostram uma diminuição de 10% na área coberta por neve desde os anos 60. Descobertas Descobertas Obrigado.